O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor, naquele tempo Jesus estava, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém, alguém lhe perguntou Senhor, é verdade, que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, que muitos tentarão entrar e não conseguirão, uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora, começareis a bater dizendo, Senhor abre-nos a porta, ele responderá, não sei de onde sois, então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças, ele porém responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar a mesa no reino de Deus, e assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós Senhor, cantando Senhor, eu confiei em vossa graça, declara. Senhor, eu confiei na vossa graça, assentando e cantando Senhor. Senhor, eu confiei na vossa graça, assentando e cantando Senhor, eu confiei na vossa graça, Senhor, eu confiei na vossa graça, assentando e cantando Senhor, eu confiei na vossa graça, assentando Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, todos nós, sem exceção, somos chamados a fazer parte do reino de Deus. Por quê, padre? Porque lá em Corinto, em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, São Paulo vai dizer, Deus quer que todos os homens, sem exceção, se salvem. Esse é o desejo sincero do coração de Deus, que o homem, que a mulher, em qualquer parte do planeta terra, aonde exista um ser humano, que esse ser humano seja salvo. Porém, em qualquer caso, só podem alcançar esta meta da salvação, aqueles que lutam seriamente. É desejo, repito, do coração de Deus, que todos os homens se salvem. Porém, esse homem, essa mulher, para alcançar a salvação de Deus, precisa lutar com sinceridade. desculpa, o céu, vai dizer Jesus, é para os violentos. Mas que violência é essa, padre? Essa violência consigo mesmo. Esse policiamento, que nós vamos fazendo conosco. Esse desejo de não querer mais, fazer certas coisas, que eu sei que se eu fizer isso, que se eu fizer aquilo, eu estarei ofendendo ao nosso Deus. E eu preciso cada vez mais, você precisa cada vez mais se esforçar para levar a sua vida com Deus, com seriedade. O que que significa essa porta estreita? Ele respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O que que ela quer exprimir para nós? O que que nosso Senhor está falando aos nossos corações? A vida do cristão, filhos e filhas, é um perpétuo. Começar e recomeçar. E por que, padre, um começar e um recomeçar? Para nós não cairmos no orgulho chamado orgulho espiritual. E nos acharmos perfeitos. É uma tentação. Eu preciso levar a minha vida cristã para alcançar a salvação com seriedade. E eu vou fazer um caminho. Eu vou subir degraus. Como os degraus da arquibancada. Ali é o meu caminho de perfeição. Eu quero atingir o ápice. O ponto alto. O último degrau. Porém, nesse caminho de perfeição. É esse começar e recomeçar. Porque mesmo fazendo o caminho de perfeição. Nós corremos o risco de cairmos nesse terrível e diabólico orgulho espiritual. De acharmos que nós já atingimos um grau maior. E aí começarmos, como o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos romanos. A nos ufanarmos. A nos enchermos de orgulho. E olharmos de cima para os outros. Como se nós fôssemos lá grandes coisas. Por isso que a gente não pode perder de vista esse começar e recomeçar. Para entrarmos pela porta estreita. Eu e você. Porque o evangelho vai dizer. Depois que o dono da casa. Tiver levantado e fechado a porta. Vozes do lado de fora começarem a bater dizendo. Senhor, Senhor, abre-nos. Ele porém responderá. Não sei de onde sois. E lá as pessoas começaram a dizer. Comemos e bebemos na tua presença. E tu nos ensinaste em nossas praças. Filho, filha, escuta. Ter conhecido o Senhor. E ter escutado sua palavra. Não é suficiente para alcançar o céu. É da boca de Jesus. Que nós ouvimos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Que está nos céus. É aquele que leva a sua vida cristã. Repito, com seriedade. Com sinceridade. Padre. Mas eu sou de missa dominical. E eu vou todos os domingos à missa. Eu. Pareço conhecer o Senhor. E pareço escutar a sua palavra. Mas qual é o segredo, filho? Só os frutos de correspondência à graça terão valor no juízo final. Repito. Só os frutos de correspondência à graça terão valor no juízo final. Tive fome. Tive sede. Estava preso. Era peregrino. Os frutos de correspondência. Quando eu decidi corresponder à graça de Deus. E essa resposta foi frutificando. Não só um fruto egoísta. Mas um fruto que foi contagiando. Um fruto que foi se multiplicando. Um fruto que foi fazendo o bem. Um fruto que foi se esparramando. Só esses frutos que terão diante de Deus. Esse olhar de aceitação. Esse convite. Vinde bendito. Vinde bendita. Passa para o lado de cá. Passa para a minha direita. Entra. Entra no reino. Toma posse. Namorada eterna. Por quê? Porque houve correspondência. Desculpa. A gente na Canção Nova. Fomos criados para isso. Para preparar um povo bem disposto. Então a Canção Nova constantemente. Ela volta a gritar aos nossos ouvidos. Desculpa. Nós não podemos ser católicos e pagãos ao mesmo tempo. Cristãos e pagãos. A gente tem que chegar a um grau tal. Na nossa caminhada com Deus. De separar o santo do profano. De saber. Isso aqui não diz mais de mim. Vou gritar para a juventude cristã e católica. Para mim. Padre de mil. Se eu estou falando em meu nome. É inaceitável. Um jovem cristão católico. Ser adepto. Por exemplo. Dentro da musicalidade. Que é algo tão atraente para a nossa juventude. A esse estilo chamado funk. E não só a letra da música. Mas a dança que é envolvente. Como que uma menina cristã. Como que um rapaz cristão. Consegue se sujeitar. A esse tipo de comportamento. E dança o funk. E depois está lá no grupo de jovem. Depois está ministrando. Aqui no microfone. Tocando violão e cantando. Como se nada tivesse acontecido. Como se tudo fosse muito normal. Por isso que. É sério. Quando a gente escuta. Filhos. Ter conhecido o Senhor. E ter escutado a sua palavra. Não é suficiente. O que vai levar o padre. O que vai levar você. A experimentar. A graça divina. A graça de Deus. São os frutos de correspondência. Desculpa. Senão o céu vai ser uma bagunça. Se é assim. Eu vou deixar a vida me levar. Me leva. Eu não preciso fazer renúncia. Eu não preciso. Fazer esforços. E nosso Senhor fala. Esforçai-vos. Por entrar pela porta estreita. Filho ou filha. Esforço. É esforço. Se eu for pegar essa caixa. Eu vou ter que fazer um esforço tremendo. Porque ela é pesadíssima. E se eu for tentar colocar no alto. Eu acho que eu vou ter. Sacrifícios. Por quê padre? Porque ela é muito pesada essa caixa. Agora imagina essa outra. Se eu for pegar essa caixa. Jesus está falando. Se esforça filho. Se esforça filha. Por entrar pela porta estreita. Estreita. Deixa o mundo pagão viver. Como eles querem viver. Mas nós não somos pagãos. Quem é batizado aqui. Diga eu padre. Está fraquíssimo. Quem é batizado aqui. Diga eu padre. Então se você é batizado. Você é? É? Cristão. Se você é cristão. Você tem que viver como? Cristão. É a lógica. É que a gente fica sentado na arquibancada. Olhando para o mundo pagão. E o mundo pagão fica nos atraindo. Como se aquilo dissesse de nós. Não. Aquilo não diz de nós. O pensamento deles não diz de nós. O comportamento deles não diz de nós. As roupas que eles usam não diz de nós. Os exercícios físicos que eles fazem. Não diz de nós. Por quê? Eles estão numa outra realidade. Totalmente diferente da nossa. Entre nós e eles. Desculpa falar assim. Há um abismo hoje. Dentro do mundo no qual nós vivemos. Por quê padre? Porque não basta dizer senhor, senhor. Não basta. É doloroso. Para mim é até cruel. A mesma boca que recebe Jesus Eucarístico. Não demora uma hora. Aquela boca já está bêbada. Bêbada. Se embriagou. Olha que loucura. Durante a missa aquela boca entrou. O ministro da Eucaristia. O padre disse corpo de Cristo. Terminou. Começou a festa. Infelizmente do santo fulano de tal, da santa fulana de tal. Oh, Deus. Oh, Deus. E daqui a alguns minutos, aquela pessoa que comungou Jesus está totalmente embriagada. Divino e doce. Mas o pior de tudo. Dentro do território da casa de Deus. Dos atros da casa de Deus. Jesus talvez olha dos altos céus e diz. Pai, eles estão transformando a tua casa. Que era a casa de oração. Num antro de perdição. No lugar onde o pecado se estabelece. Filhos. Eu estou apoiado no texto bíblico. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo. Oh, é Jesus. Muitos tentarão entrar. Muitos. Não são poucos. Muitos que sentam no banco da igreja. Muitos que ouvem a palavra de Deus. Muitos que infelizmente comungam do corpo de Jesus. Tentarão entrar e não conseguirão. E ainda vão jogar na cara de Jesus. Nós não comemos e bebemos contigo? E ele vai dizer. Não sei de onde sois. Não sei. E aí nessa hora a gente vai ficar escandalizado. Por quê? Porque Jesus está universalizando a salvação dele. Jesus está no final deste evangelho. Dizendo. E assim há últimos que serão primeiros. E primeiros que serão últimos. Porque pessoas que foram tocadas pela graça de Deus. Pessoas que foram atingidas pela graça de Deus. Se converteram a ele com sinceridade. E aqueles que pareciam os convertidos. Na verdade viviam um farisaísmo religioso. Uma religião de aparência. É isso que nosso Senhor está falando a nós hoje. E ele está ensinando aos discípulos. O evangelho começa. Jesus atravessava cidades e povoados. Ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Ele estava ensinando meus discípulos. Cuidado. Eu vou partir. Eu vou para o céu. Eu vou voltar para a casa do Pai. Vocês vão ficar aqui na terra. Mas cuidado. Cuidado. Se esforcem. Façam todo o sacrifício necessário. Tudo que vocês puderem fazer para entrar pela porta estreita. Ele vai dizer numa outra passagem bíblica. Porque larga é a porta que leva à perdição. Larga, espaçosa. E Dom Bosco, quando tem o sonho sobre o céu, o inferno e o purgatório. Quando Dom Bosco, ele vê o inferno em sonho. Deus dá a Dom Bosco esta visão de uma porta larga. Aparentemente é tudo muito bonito. Enquanto você vai chegando na primeira sala. Os jardins que abrem a porta do inferno. É tudo muito atraente. É maravilhoso. É chamativo. Mas quando Dom Bosco, em um determinado momento. Sai daquele espaço em sonho. E começa a caminhar numa direção que o seu guia vai lhe conduzindo. Quando de repente Dom Bosco começa a entrar por um caminho terrível. E ele vai descrevendo esse caminho terrível. E ele vai descendo numa agilidade com esse seu guia. E ele vai entendendo. Como que o inferno começa. Aparentemente tudo muito bonito. Tudo muito bom. Tudo muito gostoso. Aparentemente saudável. Atraente aos olhos. Saboroso. Mas de repente. Aquele caminho se torna um caminho terrível. Esforçai-vos, filho. Porque nem todo aquele que me diz. Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Padre, sendo assim. Como é que eu faço para ingressar lá então? Eu preciso dar a ele minha resposta livre. Porque constantemente ele está me chamando a misericórdia. Constantemente. Mais uma vez essa eucaristia. Nosso Senhor está me chamando a misericórdia. A esse encontro com ele. A fazer uma opção de vida. A romper com realidades. Filho, o segredo não é ter caído. O segredo é levantar da queda. Quem dentre vós nunca caiu em pecado nenhum. Levanta a mão para o padre te conhecer. Agora, quem entre nós já caiu em pecado? Levanta as mãos. Eu levantei as duas porque já caí. Se Deus fosse me julgar pelo meu passado, eu estaria nos quintos dos infernos. Se ele fosse me julgar pelo meu passado. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era? Velho. E eis que tudo se fez? Então se aplauda porque você vive nessa novidade. Aqui que está o segredo. Entrar pela porta estreita é ir rompendo com realidades que não diz mais de nós. Não diz. Eu às vezes me sinto, desculpa falar assim, eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho coerência, eu tenho consciência, e melhor dizendo, que a minha vida é esse começar e recomeçar. A minha vida é esse começar e recomeçar. Esse mês acho que já me confessei duas vezes. Por quê? É esse começar e recomeçar. Eu queria. Não, mas eu sou humano, eu sou frágil, eu sou fraco. E às vezes eu não quero mais ofender nosso Senhor com certas realidades, mas... Pecado está sempre na minha frente, tem hora que eu não consigo driblar. Eu até quero driblar, mas não consigo driblar. Mas o segredo, filho, são as respostas que nós vamos dando. A partir dessa descoberta do Senhor nas nossas vidas. Padre, eu conheci o Senhor, glória a Deus. E como é que eu provo que eu conheci o Senhor? Pelos frutos que eu vou produzindo. A partir da correspondência à graça. Desculpa, talvez eu não seja mais um cachaceiro, mas eu ainda sou um fofoqueiro. Talvez eu não seja um adúltero, mas eu ainda sou murmurador. Eu reclamo de tudo. Eu gosto de ver o ciclo pegar fogo, padre. Eu rompi com realidades maiores, mas eu preciso também romper com essas outras realidades. Por que, padre? Porque eu quero subir os degraus para chegar à perfeição em Deus. Eu me esforço. Esforçai-vos. Assistindo pela graça divina, eu me esforço. Eu me esforço. Eu faço como aqueles peixes. Quantas vezes o padre Jonas, a empregação, dava para nós esse exemplo da piracema. Dos peixes que vão subindo correntes acima para desovar. E eles vão se batendo nas pedras. Vão se ferindo nas pedras. Mas eles têm um objetivo que é chegar lá. Nós temos um objetivo também que é chegar lá. Mas aonde, padre? No céu. Nosso objetivo é chegar lá. Ontem nós sepultamos uma irmã de comunidade. Jolina. Que contraiu uma doença degenerativa e foi, 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 foi. Até a velhinha dela se apagar ontem. Foi sepultada ontem. Mas morreu desejando ardentemente o céu. Convicta. Ela passou por uma porta estreitíssima. Mas acolheu a porta estreita e foi fiel a porta estreita até o final. Filho, tudo coopera, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A gente usa essa linguagem popular. Mas coopera. Se nós temos olhos espirituais. Amar-lhes que vem. Para o bem. Se nós temos olhos espirituais. A gente sabe tirar daquele mal um bem extraordinário. Quando José do Egito, ele é jogado, resumindo a história, na prisão. Que ele está ali três anos preso. Depois que ele é tirado daquela prisão. Putifar dá para ele um faraó, dá para ele um cargo de autoridade. Ele se torna, depois do faraó, mais importante. Quando seus irmãos se reencontram com ele. Que seus irmãos ficam temerosos. Com medo de José vingar-se deles. Por ter agora autoridade do país. José tem essa visão espiritual dos fatos e acontecimentos. Dizendo, não meus irmãos. Deus quis que fosse assim. Não só para salvar a minha vida. Mas para salvar a minha vida e as vossas vidas. Olha a leitura que ele fez. Daquele acontecimento dramático, doloroso. Porque os irmãos o venderam como escravo. Os irmãos mentiram para o pai. Que ele tinha sido comido por uma fera. Levaram a roupa ensanguentada no sangue de um cordeiro. Que eles mataram. Mentiram. Porque eles venderam, irmão. Mas José tem uma leitura extraordinária. Daqueles fatos e acontecimentos. Porque tudo coopera. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós temos olhos espirituais. Ah, porque isso está acontecendo comigo. Porque isso acontece só comigo. Tem olhos espirituais, filho. Abre os olhos. Porque eu estou passando por isso, padre. Ai, não entendo porque eu estou passando por isso. Hoje o salmista no Salmo das Laudes diz. Ele rezando, fala. A mão de Deus não é a mesma. Está mudada. Muitos também ficam aí. Parece que Deus tirou a mão da minha vida. Não, filho. Tudo contribui. Se você souber ter olhos espirituais. Se você souber ter olhos espirituais. Ah, padre. Se o senhor imaginasse os frutos que eu estou colhendo da pandemia. O que é isso? Olhos espirituais. Ah, padre. Essa provação que nós passamos por ela. Padre, foi educativa demais. Deus pegou a provação e fez com que nós nos alicerçássemos nele. Olha que coisa extraordinária. Olhos espirituais. Ah, padre. O desemprego que aconteceu na minha casa. No primeiro momento eu fiquei até com raiva. Até xinguei. Até falei besteira. Mas depois Deus me deu visão. Olha porque Deus tinha algo maior e melhor. Olhos espirituais. Ah, padre. Eu estou passando por uma enfermidade. Mas dessa enfermidade, Deus se utilizou dela. Porque Deus sempre nos impressiona. Quando nós temos olhos espirituais. Teve uma quarta-feira, e vou fechando. Que eu fiz caminhada aqui na chácara. Rezei o rosário. Depois era missa de quarto. O padre Rod ia celebrar. E eu estava em casa. Deus falava no meu coração. Vai atender confissão lá no santuário. Eu dizia, ai, Deus. Não vou, não. Já atendi confissão a tarde toda. Vou ficar aqui em casa. Tenho que estudar. Tenho que fazer adoração. Fazer estudo bíblico. Fazer adoração. Tomei um banho. Fiquei ali na sala andando. E aquela voz. Vai para o santuário. Eu falei, não vou, não. E aquele incômodo. Vou falar para o padre Rod que eu vou. Mas acho que eu não vou, não. Estou cansado. E aquela voz. Vai para o santuário. Faltava cinco minutinhos para começar a missa no santuário. Eu liguei o padre Rod. Falei, padre. Eu estou indo atender confissão no santuário. O senhor avisa para as pessoas que eu vou estar do lado direito da porta. De quem entra no santuário. Atendo confissão ali. Ok? Mas pede, por favor. Pede para as pessoas confessarem. Aqueles que tem muito tempo que não confessam. Estão precisando mesmo do sacramento. Que não estão comungando. Olha, na hora que eu sentei. A primeira pessoa que chegou e disse para mim. Padre. Eu pedi para Deus. Que hoje eu queria me confessar. E eu pedi para Deus. Que eu queria me confessar aqui na canção. Eu estava no santuário. Nunca existe confissão à noite no santuário. Mas naquele dia. Nosso Senhor queria que eu fosse para atender aquelas pessoas. Trinta pessoas que eu atendi naquela noite. Porque cada uma tinha uma história. Cada uma tinha uma necessidade. Cada uma traz uma parte de coração. Olha, eu saí enriquecido daquela noite. Porque, padre. Tudo contribui. Tudo coopera. Tudo coopera. Ô padre, eu tive Covid. E no Covid, Deus me levou a uma reflexão. E eu percebi o quanto eu estava longe de Deus. E eu disse para Deus. Deus, eu vou na canção nova hoje. E eu queria muito me confessar na canção nova. E eu vim pedindo ao Senhor esta graça. Quando o padre Roger anunciou que ia ter confissão. Eu vi que era a voz de Deus. Deus escutando o meu pedido. E agora eu quero me confessar, padre. Olha que lindo. Tudo coopera. Quando nós temos olhos espirituais para os fatos e acontecimentos. Você viu aquela queda que o padre Marcelo sofreu aqui daquele empurrão? Foi lá para baixo? Olha as leituras que esse homem fez do fato e acontecimento. Gerou a música que foi sucesso. Que fala de pisar na cabeça da serpente, né? Baria. Nem sei, mas esqueci. Baria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Mas ele tirou um bem. Poderia ter um bem? Poderia. Se nós temos olhos espirituais, nós vamos longe. Porque tudo a gente procura dar um significado novo. Um sentido novo. Porque nós optamos pela porta estreita, padre. E na porta estreita a gente vai entendendo a partir da porta estreita. Não na parte da porta larga. Amém? Amém? Por que você que está aqui não morreu de Covid? Porque você é melhor do que os 600 que morreram? Não. Você não morreu porque Deus sabe porque você não morreu. Eu não morri porque Deus sabe porque eu não morri. Mas eu preciso ter dentro desta realidade de Covid, olhos espirituais. O que o senhor quer do padre Edilson nesse tempo. Para onde que Deus vai me conduzir? Padre. Quero agradecer várias graças. Em especial uma. Em 2014, meu sobrinho Rafael sofreu um grave acidente de carro. Seu braço direito foi dilacerado. Os médicos queriam amputar. Pois diziam que não serviria para nada. Não teria movimento algum. Isso tudo aconteceu no domingo. Na quarta-feira, assistindo a missa do Clube da Evangelização pela TV. Na hora da adoração, o Santíssimo. O senhor padre olhou, apontou o dedo e disse. Você que está aí de joelhos em prantos, não se preocupe. Vai dar tudo certo. Falou outra vez. Vai, não se preocupe. Vai dar tudo certo. Eu tomei posse daquelas palavras. Pois sabia que Deus estava falando comigo. E para a honra e glória do senhor, ele está completamente curado. E hoje estou aqui para agradecer. Obrigado, meu senhor e meu Deus. A senhora não colocou o nome. Mas eu pude abraçar essa senhora. Abraça não. Dá um toquezinho na mão dela hoje. A senhora está aí? Na missa? Está lá. Ela me trouxe a foto. Eu nem peguei para mostrar na televisão porque eu achei muito forte. Como é que ficou o braço. Carne viva. Dilacerado o braço do sobrinho dela. Algo horrível. Mas Deus, a sua infinita misericórdia deu a ele a graça de estar com o braço perfeito. Uma outra pessoa que veio de longe. Sou vilãe de redenção, Ceará. Assisto a essa missa do clube da evangelização há muitos anos. Estou aqui para agradecer esse milagre em minha vida. Sofri um acidente vindo do trabalho ao descer do ônibus escolar no dia 9 de 12 de 2013. Vi um motoqueiro na contramão e ao descer ele me jogou longe. Eu desmaiei e me levaram para a emergência. Meu braço perdeu todo o movimento. Foi feito os procedimentos, mas graças a Deus não fiz a cirurgia. No dia 30 de 4 de 2014, nessa missa, o padre Roger Luiz disse que tinha uma pessoa que tinha perdido os movimentos do braço direito e que ia fazer um exame na próxima semana e que podia tomar posse, que não daria nada. E foi assim que aconteceu minha cura. No dia 5 de 5 de 2014, fiz o exame e não deu nada, pois estava sentindo os movimentos do braço. Eu fui curado e hoje estou aqui para agradecer. Cadê a dona Vilani? Levanta para que a igreja veja a senhora. Fica de pé. A televisão vai pegar a sua imagem e mandar lá para a redenção do Ceará. Glória a Deus, ouviu? Fica de pé, a igreja aqui presente. Já pega a sua oraçãozinha. Quem tem a água que eu falei que ia abençoar para a gente beber aqui dentro da missa, um gole. Então segura depois sua água na mão também, porque nós vamos pedir ao Senhor essa bênção extraordinária sobre esse elemento. Como diz em uma oração preparada por várias purificações, a força da bênção de Deus, para que a gente possa assumi-la como água de cura. Você que está em casa, corra na geladeira, pega água, quanta água você quiser, coloca aí perto da televisão, do rádio, do celular, para que abençoemos esta água. Você pode beber, mas você vai poder aspergir sua casa, você vai poder aspergir a sua fazenda, o seu carro, a sua moto, os seus bens que você possui. Use esse elemento com fé. Mas nós queremos nos colocar diante desse precioso sangue. Nós temos vivido neste tempo essa campanha de clamar esse precioso sangue sobre as nossas vidas. Nós temos suplicado aos céus por você que é sócio dessa obra. Você que tem sido esse socorro para essa obra. Você que tem que acreditar na evangelização da canção nova. Conheci um médico, Manuel. Não sei se ele está aí no nosso meio. Ele trabalha no Maranhão. Ele veio com a esposa. Acho que eles não estão aí, não. E ele foi alcançado por Deus nesses dois anos de Covid pela canção nova. Mas é um homem bom. Mas é um homem de Deus. E eu fico observando como que essa TV alcança vidas assim. Padre, desde que eu comecei a assistir Deus tem mudado. Ele tem um desejo de fazer a vontade de Deus de não só dizer Senhor, Senhor mas de fazer a vontade de Deus. Nós estamos clamados. Deus tem se utilizado na canção nova para ser esse instrumento de salvação. Para ajudar você a produzir fruto. Fruto. Para mãe cristã, para pai cristão. Escuta o Padre. Se o seu filho já se tornou pagão nos comportamentos nas atitudes reza somente por ele. Não adianta você que ele convenceu o pagão que ele tem que ser cristão. Ele já assumiu uma mentalidade ele já optou por um tipo de comportamento ele já assumiu dentro dele o paganismo. Ele vive aparentemente como cristão. Ele foi batizado ele recebeu os sacramentos mas hoje tudo o que ele vive demonstra que ele é pagão. O que cabe a você mamãe e papai? Rezar e amar. Amar e rezar esse filho. É seu filho. Um pagão. Porém ama o pagão reza pelo pagão porque há muitos Jesus disse hoje que serão e assim há últimos que serão primeiros porque você amou e rezou rezou e amou ele pode lhe anteceder no reino dos céus porque você viveu como cristão amando o pagão antecedendo pelo pagão orando pelo pagão orando pelo pagão ah mamãe e papai agora eu estou assumindo essa minha identidade é uma identidade pagã não tem como a gente bater de frente porque ela é pagã agora nós cristãos queremos assumir cada vez mais o nosso ser cristão e viver como cristão abraçar a cruz seguir Jesus pela porta estreita todo mundo está indo contra mas nós estamos indo atrás de Jesus pela porta estreita todo mundo zomba de nós dá uma risada da nossa cara zoa conosco como diz a juventude mas nós estamos ali na porta estreita porque nós temos uma meta que é o céu pegue a sua oração foi distribuída você pode levar para você para continuar rezando mas nós vamos cantar primeiramente vamos cantar e rezar com a oração rezar e cantar clamando esse sangue precioso de Jesus pelo poder do sangue de Jesus maldições são quebradas pelo poder do sangue de Jesus pelo poder do sangue de Jesus o inimigo é derrotado maldições são quebradas pelo poder do sangue de Jesus maldições são quebradas o inimigo é derrotado declara a igreja pelo poder do sangue de Jesus o inimigo é derrotado pega seus braços pelo poder do sangue de Jesus nem o mal resistirá nem o mal resistirá pelo poder do sangue de Jesus a vitória chegará a vitória chegará a vitória chegará vai igreja a minha família está protegida a minha família está protegida pelo sangue de Jesus pelo sangue de Jesus a minha família a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família a minha família está protegida pelo sangue de Jesus pelo sangue de Jesus pegue a sua oração levante sua mão direita segura a oração com a mão esquerda e rezemos juntos Jesus Jesus eu te pertenço eu te pertenço a minha vida é tua a minha vida é tua a minha casa é tua a minha casa é tua eu sei eu sei o Senhor me salvou com teu sangue o Senhor me salvou com teu sangue pela tua cruz pela tua cruz pelo teu sacrifício pelo teu sacrifício e hoje e hoje eu testemunho eu testemunho diante do céu diante do céu da terra da terra e do próprio inferno eu pertenço a ti eu pertenço a ti eu pertenço a ti eu pertenço a ti a minha vida é tua a minha vida é tua inteiramente inteiramente unicamente unicamente tua Senhor tua Senhor a minha família vai a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família está protegida pelo sangue de Jesus levanta a sua mão direita eu sei que tu és o Filho de Deus eu sei que tu és o Filho de Deus Jesus Jesus encarnado por nosso amor encarnado por nosso amor no seio da Virgem Maria tu és o meu Senhor tu és o meu Salvador fui salvo pelo teu sangue resgatado pela tua morte eu agradeço o Senhor porque te pertenço a minha família te pertence os meus pais te pertencem os meus filhos te pertencem eu sou teu Senhor eu sou teu Senhor a minha vida é tua Senhor amém amém a minha família vai a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família igreja a minha família está protegida pelo sangue de Jesus eu preciso eu preciso que teu sangue precioso entre e lave a minha casa entre e lave a minha casa lave meu quarto as minhas roupas as minhas roupas eu e a minha família eu e a minha família te pedimos Senhor te pedimos Senhor proteção proteção sim sim que teu sangue precioso que teu sangue precioso lave tudo lave tudo purifique tudo purifique tudo purifique tudo as ferramentas e as máquinas com as quais trabalhos purifica tudo Senhor e nosso Deus eu te dou plena liberdade a liberdade para purificar tudo agradeço porque estás fazendo tudo isso pela tua cruz pelo teu sacrifício pelo teu sangue pelo teu sangue quero dizer a uma pessoa que não podia levantar o braço assim e nem mexer com o cotovelo Deus agora está te dando plenos movimentos se quiser fazer para que lado que você quiser você faça e observa já não tem mais nada o sangue de Jesus lavou você purificou você aleluia você já está curada uma mulher que sofria com um tumor na mama direita você foi plenamente curada mas ele voltou muito mais fulminante e você tem vivido subjugada a esse tumor a esse tratamento você estava crente que você que os seus dias estavam chegando mas o Senhor está te dando hoje nessa missa uma sobrevida o Senhor o Senhor vai prolongar os teus anos o Senhor está te dando uma sobrevida esse câncer fulminante ele será eliminado ele será eliminado do teu corpo pelo poder do sangue de Jesus é o Senhor é o Todo Poderoso que se derrama agora sobre você que derrama o seu sangue sobre você se eu ouvir se eu ouvir falar de uma pessoa que foi para um procedimento médico era só um procedimento e esse procedimento se tornou o teu calvário você tem vivido um calvário a partir desse procedimento médico um calvário tal que você hoje se encontra numa cadeira de rodas por causa de um procedimento e nosso Senhor agora está te salvando essa cadeira de roda ficará para trás porque o Senhor te levantará desta cadeira e você vai deixar a cadeira porque o Senhor está derramando o sangue precioso sobre você e a salvação de Jesus agora entra na sua vida entra na sua casa Senhor obrigado bendito seja canta minha família está protegida com toda a tua convicção com toda a tua força a minha família está protegida pelo sangue pelo sangue de Jesus a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família está protegida pelo sangue de Jesus a minha família está protegida pelo sangue de Jesus pegue sua água levante sua garrafinha assim como estou levantando a minha Senhor nós estamos te apresentando este elemento a água Senhor nós estamos te pedindo que sobre ela uma gota do teu sangue agora seja derramada uma gota mistura Senhor o teu sangue nesta água é pela fé Deus os nossos olhos estão vendo água mas pela fé faz acontecer agora esse movimento do céu e usa deste elemento Deus que é a água que foi preparada para nós por várias purificações para que ela se torne agora um remédio para que ela seja ungida de uma forma extraordinária pelo Senhor e que essa água Deus ela liberte as pessoas de ação do mal de ação do demônio pessoas que adquiriram doenças hereditárias falsas doenças falsas enfermidades pessoas que não conseguem experimentar mais a cura constantemente se encontram enfermas caídas subjugadas ao leito às suas camas Deus eu estou clamando derrama teu sangue sobre esta água Deus derrama teu sangue nós estamos te apresentando com fé olha quantas milhões de pessoas nesta hora estão apresentando do Brasil Senhor que ela seja remédio remédio Senhor que ela possa trazer vida às nossas vidas que ela possa nos libertar de todo o mal físico de todo o mal espiritual de toda doença de tudo aquilo que poderia estar trazendo prejuízo para nós Deus aonde esta água for jogada for lançada for aspedida Deus que os lugares os ambientes sejam todos eles purificados se houver presença maligna escondida oculta pela aspersão desta água que todo o mal seja eliminado Senhor é o nosso clamor insistentemente pedimos derrama teu sangue sobre ela e usa desta água Deus do teu coração aberto gerou sangue e água uma mistura ali brotou desta fonte de misericórdia que é o teu coração faz com que agora aconteça espiritualmente esse mistério que essa água seja tomada pelo teu sangue e que ao ser ingerida por nós tudo aquilo que precisa ser eliminado dos nossos corpos que seja eliminado por esta água Deus que receberá agora o teu poder que receberá agora esta bênção extraordinária o Senhor um dia urgiu minhas mãos Senhor para abençoar e uma vez abençoado abençoado está derrama agora a tua bênção poderosa sobre esta água e que ela Senhor seja para nós remédio de salvação em nome do Pai e do Filho e do Espíritos Santo amém aí mesmo como nós tínhamos combinado abra sua garrafinha seu recipiente e beba um gole dessa água com fé você que está em casa faça o mesmo conosco e use como você desejar até para cozear se você quiser colocar gotas dessa água no seu condimento use 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 com fé o tempo exige de nós os árvores dos sacramentais que a igreja nos oferece gratuitamente amém a igreja Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma